Fala galera, tranquilo, beleza? Amiga do NW Informática falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje vamos conversar sobre os novos processadores Ryzen que estão chegando para nós. O que nós devemos esperar desses processadores? Peços legais, desempenho legal, legal! Não só os processadores, como também as placas de vídeo Navi, Navi, de 7 nanômetros de litografia, como também os processadores em 7 nanômetros, que vão nos trazer melhor eficiência, melhor IPC, menor consumo de energia e por aí vai. Eu já queria ter trazido um vídeo com esse assunto dos novos Ryzen 3000 no momento anterior, só que eu não estava achando informações muito relevantes. É verdade. Ah, que vai ser bom, que o mercado está bombando, que todo mundo está esperando. E de fato, isso realmente, né? Mas isso aí já todo mundo sabe, cara. Eu quero saber de informações de benchmark, de desempenho, o que já tem, o que já apareceu aí pra gente. Entendeu? E a gente tem hoje um vazamento de um benchmark com o Ryzen, o Ryzen 3 da série 3000. E hoje a gente vai ver o desempenho desse processador, o Ryzen 3 da terceira geração, o 3000. E o desempenho que ele entregou em um site de benchmarks aqui. Tá bom. Só que antes disso aí também, galera, a gente vai ver outra coisa, tá? Pelo amor! Uma notícia que saiu aqui no dia 6 e hoje é dia 8 que eu estou gravando aqui pra vocês. Seguinte, a AMD vai se reunir com os seus parceiros. Quem seus parceiros? Também não tem. Fabricantes de placas de vídeo, fabricantes de placa-mãe, sei lá, os parceiros da AMD. Empresas do ramo aí da indústria da tecnologia. A AMD vai se fazer uma reunião agora no dia 23 de abril, 23 desse mês, no final do mês. Onde é que eles vão discutir alguns trâmites e possivelmente combinar a data de lançamento dos novos processadores, placas de vídeo. E o bacana é que, depois dessa reunião aí, galera, grandes chances da gente ter outros vazamentos mais sólidos ainda. Vamos saber a data de lançamento, que vai de fato, né, a data oficial de lançamento dos produtos. Vamos ver se a gente consegue descobrir, de fato, configurações, as especificações reais de todos os processadores, né, informação realmente oficial. Vai ter mais notícia interessante sobre os novos processadores da AMD. Tá um hype gigantesco. É Ryzen 3000 pra tudo que é canto. O pessoal tá segurando bastante pra investir no PC Gamer no momento hoje, pra esperar realmente esses novos processadores chegarem. Pra daí sim ter um custo-benefício melhor, né, uma coisa bem mais atual. E o pessoal acha que vai vir com bons preços pra um desempenho muito bom, né. Será? Esperamos que sim. Esperança tem. Esperança sempre tem. Não muita, mas tem. E agora vem a questão mais interessante, galera. Desempenho. Como assim? Não entendi. Foi encontrado um benchmark com uma placa-mãe X570 da MSI no site. Qual que é o site aqui? SE Software Official Live Hanker. Ok? Tem um benchmark de um Ryzen 3000. Uma placa-mãe, chipset AMD X570. E o seguinte, o que apareceu nesse site aí que eu falei pra vocês. Foi identificado um CPU com o código 2DS104BBM4GH2, underline 38, 34, underline ele. Isso é pra ser a maior amostra de engenharia, galera. Falando desses processadores de engenharia, essas amostras aí. Até o que vocês podem encontrar no Mercado Livre, tem gente que às vezes vende esses processadores que são amostras de engenharia. Eles têm algumas modificações e não são de fato o processador oficial que foi lançado, né? E tem frequências mais baixas. No Mercado Livre, às vezes tem esses... o pessoal tem vendendo lá uns 7, sexta geração, bem mais barato porque é de engenharia. Eles têm um clock mais baixo. Enfim. Aqui foi encontrado um teste do processador de engenharia com o clock de 3.4 GHz e com o boost de 3.8. O que é uma frequência muito boa. Frequência alta, legal, né? Pô, não tenho o que reclamar. O processador é pra ter de Cache L2 4x512 KB e 16 MB de Cache L3, TDP de 65W. O que é um consumo muito bom, não é um processador que esquenta demais. Show de bola. E por essas especificações aqui, tendo 4 núcleos e 8 threads, é pra ser um Ryzen 3. Então tá aqui, galera, a tela. Olha só. Tem ali, ó, MSI MAG X570 Creation. A paca mãe. E bem embaixo a gente tá vendo que tem um benchmark de aritmética de processador, cálculos matemáticos e multimedia processor ali, ó. Tão vendo? É claro. A atividade em multimídia, a pontuação do processador. E no primeiro benchmark de aritmética, a gente tem a pontuação ali de 131.87 Gops. Giga Operation Per Seconds, ok? Com isso, eu decidi ir atrás. E o que eu fiz? Eu entrei na lista aqui do benchmark dessa aritmética de processador, pra procurar aqui e ver as pontuações de outros processadores da AMD, ao qual se equiparam a esse Ryzen 3000 aí que tá sendo especulado. E a gente pode ver aqui que tem um Ryzen 5, 2 e 400 G, que tem também 4 núcleos de 8 threads, rodando a 4.2 GHz aqui, tá? E fez a pontuação de 131.8 Gops, Gops, ok? A gente pode dizer que é a mesma pontuação, né? É. Bom, variou ali por 0.07, pontuação muito semelhante a um 5, 2 e 400 G. Aqui também tem a placa-mãe que foi utilizada no teste desse Ryzen 5 aqui, uma Asus ROG Strixx370F Gaming. O que eu acho disso, galera? Muito bom, muito bom, muito legal. Olhando por esse ponto de vista, parece que basicamente o Ryzen 3, na verdade, o... É. O quê? Parece que o Ryzen 3, agora nessa nova geração, vai virar um Ryzen 5. Assim como o Intel fez um i3 virar um i5 também, né, galera? Isso é o que parece ser esse primeiro ponto de vista. Porque o Ryzen 3 agora vai ser 4 barra 8, e não 4 barra 4. E será que preços, como é que vai chegar isso aí, galera? Olha só, olhando o Ryzen 5, 2 e 400 G hoje, a gente encontra ele por 770 reais. É um preço ok. Interessante. Se eu pegar aqui um Ryzen 5, 2 e 600, que é um 6 barra 12, 6 núcleos e 12 threads, a gente tem por 890 reais. Olhando para o lado da Intel, ixi, nem espera demais, não. Processador do mesmo nível aí, i5808400. Mil conto. Tá me tirando. Vai fora, some, rapaz. Eu vi alguns rumores na internet por especulações aí do Ryzen 3, novo aí que chegar, custar em torno de 99 dólares. E se a gente pegar e arredondar isso aí, arredondar não, converter né, arredondar, tá louco? Você é burro. Se eu pegar e converter esses 99 dólares aí, 100 dólares, 100 dólares, 380 reais, 400 reais no processador deste nível. Conversão direta. Conversão direta, né galera? Tem que lembrar dos impostos do Brasil Edition e outras cositas mais. Porcentagem de lucro das distribuidoras, das revendedoras para consumidor final. E aí vai ficar o quê? 400, mais uns tantos por cento em cima, 500, 600, vai vir por uns 600 e poucos reais. Será? Pra ser bom mesmo, galera, tem que chegar no teto, preço, um teto de 600 pila. 600 reais, mais que isso, o cara já vai ficar, vai começar a pensar. O Ryzen vai chegar, mas não vai ter os gráficos Vega que o 5, que esse 2400G, por exemplo, tem. A gente tá usando como comparativo, né? Se chegar por 700 pila, 700 e pouco, aí o cara já vai ver o mercado de hoje, que tem um 7, o Ryzen 7, 2, 700 por 1.200. Aí ele vai pensar, ô, 700 reais, 1.200, Ryzen 7. Vai pensar, por A mais B, ele vai ficar com outro, cara. Tá me entendendo? Então no teto máximo tem que chegar a 600 reais um processador Ryzen 3 da terceira geração que a gente tá falando. Que é o que a gente conseguiu ver aqui, um benchmark, né? Mas é isso aí pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessas notícias aí, essas informações. Tá chegando, esse mês vocês vão fazer a reunião. Com certeza a gente vai ter vazamentos sobre as datas oficiais de lançamento e outras especificações oficiais sobre os processadores e as placas de vídeo. Então é só esperar até o final do mês, que logo, logo tem informação. E pra ti que tá calculando o PC Gamer, dá uma seguradinha um pouquinho mais. Mas ao menos se tu tiver fazendo umas pesquisas no Mercado Livre aí e achar um PC Gamer barato lá, aí tá com a ficha. Então é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido aqui. Um grande abraço pra vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. Temos vídeo todos os dias, PC Gamer barato, teste de hardware barato, informação de hardware barato. E é isso aí, cara, tudo no barato. Até o vídeo de amanhã, um grande abraço e valeu! Tchau, tchau.